Olá, meus irmãos. Trago para vocês hoje uma reflexão para a Semana Santa. São Tomás de Aquino certa vez estava no mosteiro estudando e alguns colegas vieram até ele, chamando ele para ver um fato inusitado na janela, onde teria uma vaca voando. Isso mesmo. São Tomás logo correu para ir ver. Ao chegar lá, viu que era mentira. Ao olhar para trás, viu os amigos tirando sarro da cara dele e dando risada. E falaram para ele, Tomás, uma pessoa tão inteligente como você, acreditar numa mentira dessa, Tomás olhou para eles e disse, prefiro eu acreditar que uma vaca está voando do que ver um cristão mentindo. Então, irmãos, essa é a reflexão que trago para vocês. Às vezes, por brincadeira, perdemos as nossas características e virtudes de cristão. Vamos olhar para dentro de nós e ver o que podemos mudar. Às vezes, as pequenas coisas dão grandes resultados, para que um dia possamos alcançar o céu. Amém? São Tomás de Aquino, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto E aí